Receita de Spätzle, que é um macarrãozinho da Alemanha. Amasse 300 gramas de abóbora cabochá cozida, 200 gramas de trigo, 300 ml de água. Misture tudo muito bem. Coloque a massa numa escumadeira e passe uma colher para que ela desça pelos furinhos e forme o Spätzle. Tire assim que subir a superfície. Misture com o molho da sua preferência. Aqui foi creme de castanha de caju fermentado. Também adicionei tomate seco picado. Até a próxima receita! Tchau! 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 Tchau!